Era quatro e meia, passava um pouquinho, o fosco clarinho rasgava o bajão Era um trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão Deixei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paizão Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei O trem deu partida, sofreu bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem da corrida ouvia as latidas do velho sudão Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranação E disse também no jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão Vendi seu conselho e ele me disse, seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei Desci como o ouvido, abracei ele e ela e a mala amarela, meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou Amém Amém